E a chuva veio com força, né? No Oeste Paulista causou estragos e alagamentos em várias cidades. Só em Presidente Prudente, segundo o climatologista Wagner Camarini, choveu mais de 90 milímetros, o que representa 60% do que era esperado para o mês todo de outubro. E os ventos atingiram 80 quilômetros por hora. Segundo o Corpo de Bombeiros, foram dezenas de chamadas de quedas de árvores. Essa, na zona leste, que estava dentro de uma escola, caiu sobre o muro e rompeu os fios da rede elétrica. Quem estava por perto se assustou. Passou um vento muito forte, uma chuva muito forte. Assustou porque o fio estava vivo, saiu bastante faísca, né? Então deu para assustar um pouquinho. Os ventos atingiram mais de 80 quilômetros por hora. A chuva forte causou alagamento no Parque do Povo, impedindo que os veículos passassem. O volume de água foi tão grande que chegou a invadir esse estabelecimento comercial nas proximidades. A previsão se confirmou, a chuva veio mesmo, mas ainda assim pegou muita gente de surpresa, viu? Ninguém imaginava um temporal assim. Acordou de manhã, já estava o céu meio fechado, mas essa chuva eu não estava esperando não. Bem aqui caiu uma árvore, hein? Exatamente. A gente está sem energia. Vamos aguardar, né? Aguardar o pessoal trabalhando aí. O tempo permaneceu fechado durante o dia. Vários pontos da cidade ficaram sem energia elétrica. A concessionária informou que a falta de energia atingiu cerca de 8 mil clientes na manhã desta segunda-feira em Presidente Prudente. Diversos técnicos foram convocados para fazer os reparos. Diversos técnicos foram convocados para fazer os reparos. A gente está sem energia. A gente está sem energia.